Salve andarilho e andarilha! Eu estou aqui no Conjunto Potilândia, bairro de Lagoa Nova e vamos bater um papo hoje com ele, que é uma promessa do MMA Potiguar e também vamos ter um desafio especial hoje com o atleta José Israel, vamos lá! E aí meu querido José Israel, queria que você começasse esse bate-papo nosso aqui, aqui, conta um pouco sobre quem é você cara? Sou Israel, você me conhece, sou atleta do MMA, treino muito para lutar e estou meio sem aniversário para lutar aqui no Natal. Cara, é isso, essa questão de adversário é um negócio que eu venho acompanhando já há um tempo. Você é um atleta novo, 22 anos, tem 4 lutas só no cartel, mas está difícil arrumar adversário para você. Por que você acha que se deve essa questão de hoje você não ter adversário para lutar aqui no Rio Grande do Norte? Eu treino todo dia para lutar, chego lá fazer o meu trabalho, não escolho lutar, bater o meu peso, luto com qualquer um. E não está aparecendo adversário? Não está aparecendo. Cara, o que você gosta de fazer quando você está nas horas vagas? Quando você não está pensando em luta, você está fazendo o quê? Eu gosto de ficar em casa, assistindo filme, vendo vídeo, gosto de sair na praia, na praia, acordar cedo e dar uma corrida na praia, pensar um pouco. Você mora com seus pais, como é que é sua vida hoje fora da academia, em casa? Dou aula, dou aula em reis de condomínio, de Muay Thai. Aí passo a tarde treinando e é isso aí. Sobre MMA, trazendo para o lado profissional, sua equipe, a GT Fight, seu mestre, Mário Novaes, o que é que você tem a dizer dessa equipe, é uma equipe nova e do seu mestre que já te acompanha desde o início? Eu estou com o Mário, já vai fazer uns três anos que eu estou com ele. Comecei a treinar com ele, ele que me incentivou a treinar, me chamou para treinar MMA, eu não treinava ainda, treinava só kickboxing, só para o hobby mesmo. Aí fiz uma luta amador, ganhei, aí continuei treinando, aí fui. Fiz quatro lutas, ele sempre me incentivando a treinar. Quatro de MMA? Quatro de MMA profissional. Como é que é o resultado dessas quatro lutas? Foi tudo tranquilo. Uma para o nocaute, finalização e duas vezes em um ano. Quatro vitórias? Quatro vitórias. O que é que você busca no MMA? O seu sonho dentro do MMA? Eu busco sempre chegar lá na frente, lutar profissional lá fora, viver da luta, que é meu sonho viver da luta. Seus pais? Meus pais, eles sempre me dão força, falam para não desistir do meu sonho e tal. Sempre me ajudam. Meu pai me ajuda muito. Não perde uma luta minha, vai todos na minha luta, ele vai assistir. Minha mãe também. A minha irmã também, gosta muito. Me incentivo também, mãe. Como é hoje? O que é que um atleta profissional de MMA tem que ter? Você que está em início de carreira, uma equipe por trás. O que é que lhe dá o alicerce para você continuar? A gente aqui tem que ir na raça mesmo. Se patrocina, só na raça. E a questão de equipe? Médico? O que é que você tem hoje que te dá esse suporte? Eu tenho hoje, quem me ajuda muito é Mário. Mário, ele sempre me ajuda a treinar, me dar um suporte. A minha mãe também me ajuda muito e tal. Dou aula. Hoje, a gente está com um programa um pouco diferente, que é um quadro novo, que é um quadro de desafio. Então, eu tenho um desafio para você, cara. E eu quero saber se você é um cara que topa tudo, sem saber o que é. Você diz, eu topo. O que é que você acha? Total. Sem saber o que é, já está topando? Já está topando. Esse é dos meus, viu, cara? Então, vamos lá para esse desafio e você também vai saber o que é agora. Bem, meu amigo, você topou esse desafio, você é um cara macho, né? É. É uma macho, topa desafio. E a gente está aqui na Dermados para cumprir, cara. Para cumprir. O desafio é o seguinte. Esse espaço aqui é um lugar perfeito para quem quer fazer, inclusive, sua depilação a laser de alguma parte do corpo. Então, o que é que a gente está sugerindo aqui? A gente está sugerindo para fazer uma depilação. A depilação a laser é uma depilação que, depois de algumas sessões, ela se torna definitiva. Ela vai matando os pelos daquele lugar que você escolher. E você vai escolher. Vamos escolher aí o que é que você quer depilar. A gente tem uma sugestão. Duas sugestões, na verdade. Uma pode ser a depilação dessa parte, assim, embaixo da barba, para você não precisar mais fazer essa partezinha da barba, que é chata e tal. Pode ser suas coxas, sabe? É, pode ser a barba. É a barba, né? Topa, fechou? Fechou. Vamos embora então. Esse é o desafio do andarino de olho. E o que é que eu espero do resultado? Mas eu quis ser legal aí. Eu tenho certeza. Vamos lá, meu amigo. Voltando aqui, vamos encerrar o programa. Você agora com a barbinha feita, né? Legal, no laser. Doeu um pouquinho, mas... Top de linha. Doeu um pouquinho, mas... Só um pouquinho, mas... Vale a pena? Vale a pena. Com certeza. Eu fiz minhas costas hoje também, cara. Antes de você chegar aqui, fiz minhas costas para ficar um gatão. Não, não dá para suportar. Tá certo. Queria que você agora olhasse ali para aquele cara, para aquela menina que está ali, e dissesse o que você quiser. Deixa o teu recado para o andarino. Nunca desiste dos seus sonhos, trabalhe duro todos os dias, e tenha fé que a vitória é certa. E a chegada é lá no topo, se Deus quiser. Boa! Aí foi. Você é um garoto jovem, 22 anos, tem... Caramba, meteram o dedo no rabo de alguém ali. Foi mal. Espera aí. Vamos lá. Pode deixar. Tenha fé todos os dias que... Pô... Quase. Tá indo. Duro todos os... Não. Corta. Cabalhe duros todos os dias e... Não, não, não. Não. Tá. Droga. Salve, Andarilha e Andarilha. Salve, Andarilha e Andarilha. O programa de hoje, vamos bater um papo, não. Salve, Andarilha e Andarilha. Estou aqui no bairro de... Não pode fazer careta não, vocês não vão achar que tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Tchau. 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 Tchau.